Senhoras e senhores, Minecraft Ultimato, galera, sim, hoje é um vídeo muito especial porque eu vou dar presente pra uma pessoa que entrou recentemente na série, que foi a Load Me, sim, cara, a Load Me, mano, literalmente ela tá na série, que fera demais, mano, eu curto muito Free Fire, e, cara, é o seguinte, o que que acontece, pessoal? Bom, literalmente, eu já dei presente pro Godenot, pro TaserCraft, pro JazzGhost, pra quem mais, até pra eu baixei a memória, já dei uns itens aí perdidos, e hoje, cara, eu vou dar um presente pra Load Me, literalmente, vou dar um mega de um presente muito fera pra ela, tá? Galera, se inscreve no canal, que é muito importante, vamos pensar em algo bem bacana pra dar pra Load Me, só que antes de tudo, dá o like no vídeo e se inscreve, é sério, tô chegando a 3 milhões de inscritos, então me ajuda aí, mano, tá saindo Minecraft Ultimato todo dia, 11 da manhã, fechou? É nóis! Bom, seguinte, então, galera, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui e vou ver o que que eu posso dar pra ela, tipo assim, eu queria dar uma varinha dessa aqui pra ela, né, que tipo 14 de MC, então é muito de boa dar pra ela isso aí, só que, tipo assim, pra eu fazer uma multiplicação dessa varinha aqui, eu tenho que ir na casa do meu amigo Nofax, né, e roubar um pouquinho dele aqui, desse metal aqui dele aqui, porque tem muito, tá ligado? Então eu consigo, ahn, dar aquela, né, roubar não, né, ele falou que pode pegar, então tudo bem, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha nova casa, que ainda não construí, mas fiquem tranquilos! Talvez amanhã eu terá grande live construindo a minha casa aqui no Minecraft, porque eu tô com uma ameaça aqui ainda aqui, então tá meio complicado, não dá pra ligar ou não? Mano, seguinte, eu só vou fazer um teste, tá? Pera aí, galera, eu vim aqui, ok, vamos carregar meus MC, ok, fechou? Tá, fechou, 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 ok, o que que eu vou fazer? Mano, ok, ok, eu tenho que vir aqui, pôr a minha varinha aqui, e prontinho, fiz outra varinha Beleza, já multipliquei a varinha aqui, e depois eu uso essa Red Mario pra alguma coisa, né? Então, beleza, já fiz aqui pra ela uma varinha, né, eu vou carregar essa varinha, eu vou lá na minha casa Que eu vou dar um negócio, né, bonito pra menina aqui, né, mano, já vou dar um negócio carregado, imagina que feio, chegar lá na pessoa, dar um presente Mano, vocês querem me deixar com raiva? É quando alguém me dá um presente, sei lá, um, vamos supor, um carrinho de controle remoto E vem descarregado, eu tenho que carregar, aí eu já tô naquela ansiedade, nossa, pegar o carrinho, vou pilotar, não sei o que, a hora que eu vou usar o carrinho Descarregado, acabou, não tem bateria, então, mas não, tem que dar, o que eu tô usando de... tem que usar o negócio aqui, ó, carregado Mano, vai ficar, ó, 200 mil, 200 mil, vai ficar aqui, vou entregar ela aqui, ó, no naipe do naipe do naipe, galera, o meu já tá 150 mil, então eu nem vou carregar ele Mas, cara, vou dar esse presente pra ela, também vou dar uns blocos de diamante e uns blocos de ferro pra ela também Então, acho que vai ser um presente bem legal, cara, e, mano, no vídeo de ontem, a gente ganhou, né, essas galinhas aqui Que a gente vai usar elas para algumas coisinhas, cara, então, mano, mano, e eu não troco de roupa, né, literalmente eu não troco de roupa Tô com essa camisa aqui, vai três dias, mas, beleza, tá, vamos aqui, vamos, tá recarregando, que o servidor tá um pouco de lag, então demora um pouquinho Mas vai ser muito fera, galera, a gente vai dar presente pra ela, também quero conhecer a casa dela, que eu nem entrei direito lá e demais, né Bom, beleza, será que eu posso carregar o meu? Deixa eu carregar o meu, vai, 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 carrega, filho Como eu carrego mais rápido, mano? Impressão minha ou tá carregando mais rápido? Não sei, tá um pouco estranho isso aí, cara Não sei, tá carregando meio rápido isso aqui, cara Mano, talvez amanhã, domingo, vai ter, não sei se hoje é sábado, não sei que dia, mas sei lá Talvez domingo terá live de Minecraft Ultimato, tá? Então, mano, é isso aí Bom, o que que eu vou fazer, cara? Eu podia multiplicar também o solar panel desse, né? Hum, verdade, verdade Eu vou lá multiplicar, então, pra dar pra ela uns... Pô, pelo amor de Deus, né? Vou dar um negócio, depois ela não vai saber carregar o negócio Tipo, eu tenho que dar um negócio, tenho que dar isso aqui pra ela, né, cara? Bom, adivinha aqui, mano? Eu vou colocar aqui, isso aqui, ó Nossa senhora, fiz muito, calma, calma, fiz muito Nossa, meu Deus da faca, quanta energia, cara Bom, vamos pra casa dela, então Aqui, ó, na verdade, peraí, deixa eu ver se tem na minha mochila, cara Bloco de diamante, tem, pô, vou dar aqui, ó Vou dar aqui, ó, 24 blocos de diamante pra ela, tá? E é isso aí, né, mano? Isso aí Eu dou presente pra todo mundo, sério, eu sou bonzinho, galera Sou um cara de bem, né, mano? Do bem Dá o like nesse vídeo, que é o importante Vou entrar pra casa dela aqui, ó, load me Beleza, então, vamos que vamos Vamos lá, galera, os dois estão com 200 de energia, então tá Então vamos vir aqui, ó, aqui, ó, já marquei até o negócio dela aqui, mano Vamos chegar aqui na casa dela Oi, de casa Oi, de casa Oi, oi, oi Pode entrar? Oi, pode entrar Olha, que bonita essa casa aqui, hein Caraca Viu? Minha casa é árvore Mansão zona Caralho Tá incompleto ainda, mas Nossa Logo vai ser feito Tá top demais, hein Tá com uma aberturinha, top Que isso? Ó, vem te trazendo uns presentes aqui de boas-vindas Ai, meu Deus Caiu lá Que isso? Obrigada Ó, pega isso aqui, ó Isso aqui pra você E E isso aí pra você, ó Que isso? Parece um tronito Clica com o direito Você tá me dando bloco de diamante? É, parça, né? Estou tentando a ação aqui Que isso? Clica com o direito Ah, teleporta Ai, que legal Aham Nossa, isso é muito bom Obrigada Ó, e é o seguinte Quando acabar a energia dela Chega aí, eu vou colocar aqui o negócio, ó Quando acabar a energia dela Você vem aqui E coloca dentro de um desses aqui, ó É solar panel Pega a energia do sol, entendeu? Ah, moleque Deu um presentaço Caramba, que da hora isso Aham, muito fera Oi? De que mod que é isso? Sei lá Mas é bom Um dos 200 que fez Nem sei, só fiz Aí você carrega ela aqui Quando tiver acabando E é isso É legal esse negócio Obrigada Quando eu tiver alguma coisa legal Eu te dou um presente Fechou, fechou Vou até Tentei a mais isso aqui Deixa aqui Valeu, falou Tchau, tchau, viu? Prazer naça Valeu Obrigada Prazer mesmo Boa, galera Dei um presente pra ela ali Dei a varinha que teleporta aqui, né, mano? Que, pô, essa aqui é de lei Não, essa aqui todo mundo tem que ter Né? Todo mundo tem que ter Só que o servidor te deu uma lagada O servidor Não é assim que se trata, o senhor Pedro, mano Tem que ter mais educação, o servidor Ó, meu Deus O servidor O servidor, volta aqui, servidor Voltou, meu Deus Nossa, que susto Juro Eu voltei assim, ó Caindo na água Falei pronto Morri Morri Bom, beleza Então Alô Bom, galera Vamos que vamo Trânsito O servidor deu uma quedinha Mas voltou Lagou aqui, lagou aqui Lagou tudo Bom, beleza Vamos que vamo, mano A gente voltou já Mas tá de boa Mano, alô de mim Gente boa demais, mano Caraca, muito fera mesmo E aqui, mano Aqui é a casa de quem, cara? É a minha casa Ela mora Peraí Onde que ela mora? Calma aí Peraí Agora eu tô ficando meio louco Mano, ali é a minha casa antiga, né? Que ainda não posso dizer Que ela é muito antiga Porque Ela mora ali Eu moro aqui Que da hora E o Forever mora ali Todo mundo mora ali Aqui e lá Tudo Meu Deus Muito fera, mano Olha, ganha Que isso Olha, refinado Órion 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 Tô com órion na minha boca, galera Meu Deus do céu Bom, a gente vem aqui, mano Eu também podia dar uma botinha pra ela, né, mano Essa botinha aqui Que teleporta Ela não tem MC Então não tem como multiplicar Só que, tipo assim Eu teria que encontrar slime aqui E tudo mais Só que vai ser um pouco difícil, mano Vai ser um pouco difícil encontrar slime É A botinha Depois ela faz, né, mano Pelo amor de Deus Eu faço assim Faz a botinha Depois eu acho que, sei lá Vê o vídeo, sei lá Alguma coisa aí, ó Faz a botinha Que você não toma dano Você pode vir aqui E, ó Prum, prum Boa Galera Esse vídeo aqui não vai ser só isso, sabe Pelo amor de Deus Só que, tipo assim Eu quero conversar com vocês Uma coisa muito importante Eu não sei se hoje é sábado Se hoje é sexta Não sei Eu tô ficando meio louco Acho que hoje é sábado, né Se amanhã domingo for ter a live Realmente construir a minha casa Que bloco vocês querem que eu faça a casa? De madeira De pedra Do que vocês querem, mano Porque, tipo assim Cara A gente tem um MC Então a gente consegue multiplicar Muito bem as coisas, né Então vai ser muito fera mesmo E também, velho Eu tenho que dar uma investida Nessas galinhas aqui Só que não nesse episódio, galera Porque eu quero fazer um episódio Talvez de amanhã de domingo Porque, mano Se amanhã for ter a live Vai ter dois ultimato O vídeo e a live Tá, então Pelo amor de Deus Não perca Que o canal é épico Que o canal é zica do bagulho Zica, zica, zica do bagulho Então vamos que vamos, mano É o seguinte O que eu vou fazer, galera Eu vou ver o que posso fazer, né De bloco aqui Porque, tipo assim Quem vai morar aqui também É o Aranha Então, tipo assim Esse terreno aqui não é só meu Vamos supor Minha casa vai ficar, tipo, sei lá Aqui A do Aranha ali Ou a gente pode fazer uma casa grandona E morar os dois juntos Ah, mano Tem uns bagulhete aqui, ó Tem uns slime aqui, mano Pera aí Deixa eu matar aqui os slime, mano Pô Menina lá Vou deixar ela, né Perdida lá seu negócio Tem que dar os slime aqui, mano Fazer os blocos e tudo mais, mano Bom, deixa eu vir aqui Eu vou fazer bloco Né Só que, tipo Nossa Dura que, tipo A gente vai precisar de bastante slime, mano Porque a gente vai fazer bloco A gente vai precisar de bastante Essas bolinhas aqui Eu não sei se tem como Ela tem MC Não tem MC Tá, preciso de mais duas bolinhas De slime e tá perfeito, mano Vou dar uma volta por aqui, ó Porque tem ele aqui, ó Vou lá pra cima, ó Ai, meu Deus Que isso? Slime caindo Vem aqui, prontinho Ó E aí, slime Mano, sabe o que é o problema? Eu tô sem armadura, né, véi? Eu tô enfrentando os bichos assim Na caruda Eu vou acabar morrendo por causa disso, véi Escuta o que eu tô falando Bom, eu te vim aqui Tá caindo os slimes aqui Nossa, aí É um Bonitinho, mano Belezinha Peguei as bolinhas aqui Mano, eu vou lá pra casa dela de novo Tá E o que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui Vou dar um negócio bom pra ela aqui, né? Se ela vai morrer da altura Não é legal O que que tem aqui, gente? Pelo amor de Deus O que que é isso aqui? Casa do Petrus Ai, é aqui que o Petrus mora Noia Mano O Petrus é um cara de gente boa, véi Ele é muito de gente boa Então, tipo assim Eu tenho que ajudar ele Porque ele me deu muito bloco de diamante Se não fosse por ele Eu não teria esse bloco de diamante Carma aí Oh, esqueci de te dar uma coisa Ah, você já tem, né? O que? Essa botinha de slime? Aham Ah, então você já tem Ah, eu me deu Ah, tá Deixa eu perguntar Esse baú aqui Ah Pra evoluir ele Pra colocar a última Tem que ser obsidian, né? Como assim? Evoluir ele O que que esse baú faz? Ah, esse baú aqui Ele multiplica item Mas como? Eu coloco item? Tipo assim Você tem que colocar É meio complexo Tipo assim, ó Você tem que colocar um item Que tem bastante energia Tá ligado? Que é esse MC E aí você coloca um outro item E vai multiplicar, entendeu? Tem que botar um item Que é muito forte Pra multiplicar os outros Quer ver, ó Deixa eu tentar fazer aqui Deixa eu vir aqui Vou colocar pra ela aqui Ah, não Ué, esse baú seu aqui não Esse baú aqui é o É, então Esse tá básico ainda, né? Ah, é básico Ah, não Verdade Você precisa de obsidian E diamante É, então É isso Ah, que susto A gente falou que não precisava Precisa sim Nossa, é Eu achei que não precisava Que tá no basicão ainda aqui É, tá no basicão Precisa evoluir É isso que eu quis dizer Ah, tá? Que susto Nossa, abri aqui e falei Meu Deus, eu tenho um negócio Mas tá bom então Eu tô indo lá Valeu Tá bom É só pegar obsidian e diamante Facinho Valeu Boa Galera, muito de boa, mano Putz, que susto, mano Tipo, mó explicandinho Pra menina ali Não, tem que fazer aquilo Aquilo Não sei o que, né? Tá, tá, tá Mas não Mano, eu sou muito burro, velho É que tipo assim Aquele baú ali, galera O que acontece? Ela fez só isso aqui, ó Quer ver, ó Energy Condenser Ela fez exatamente Ela fez isso aqui, ó Ela fez esse baú só Só que ela precisa de diamante E obsidian Pra pôr em volta E terminar O Energy Condenser Entendeu? Tipo, ela só fez o baú Né? Baú bonitinho Tipo, não multiplica Não faz nada Então, literalmente Foi isso que ela fez Mano, é o seguinte Eu vou ir, então Pra casa aqui do Forever Ver se meus blocos de diamante Tá aqui, mano Ainda não quebrou, velho Graças a Deus Tá aqui Eu sei que é errado Né? Eu, né? Mas tudo bem Eu ficar cobrando meu presente Mano, eu vou falar com o Peck, velho Tô tomando essa série, cara Eu consigo conversar com todo mundo Porque eu sempre tive vontade de conversar, velho Muito legal, mano Cadê o Peck? Cadê o Peck? Eu preciso falar com o Peck, mano Verdade Peck, 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 Peck Peck, cadê você? Mano Preciso conversar com o Peck urgente Por causa do terreno, né? Tem que falar Ó, meu amigo Eu vou construir e tal Não precisa invocar a deusa Que eu tenho medo da deusa E é isso Agora, o problema agora é achar o Peck, né? Achar o Peck vai ser um grande problema, mano Tipo Oi? Cadê você? Tô aqui E aí, senhor Pedro E aí, bom? Ô, eu vou falar pra você Não invoca a deusa no meu terreno ali, não, viu? O quê? Colocar a deusa no seu terreno? É, não Não coloca, não Esse terreno aqui é o Peck, Mike, Mara e Batista A deusa é controlar todo o universo Não, porque, ó Porque eu vi a plaquinha que vocês deixaram lá Pra fazer uma casa bonita Senão a deusa vai invocar Ah, eu fiquei meio com medo Fih, a deusa vai invocar Fih, a deusa vai invocar Se não terminar a casa Ali, ó E ficar só esse terreno no balde ali Fih, você vai sofrer a ira da deusa É, eu fiquei A ira da deusa é perigoso, né? É Os pock até construíram a casa dele, ó Ficou com medo É mesmo? Olha É Não, mas fica tranquilo, mano Talvez amanhã eu falo Um prêmio depois Talvez domingo eu vou fazer uma live Só construindo a casa, viu? Pode ser, Fih Aí a deusa vai dar presente Vai dar presente mesmo? Pode dar, hein Eu já roubei um pouco essa deusa aqui hoje com o Mike Aqui, o Mike deixou Você roubou a deusa? Não, não roubei a deusa Não roubei Ah! Vou matar você Matar você Sai Não, não é que eu roubei a deusa O Mike falou Pode pegar um ferro Até descobrir onde entra aqui, ó Aqui, ó Ah não, ah não, ah não, ah não Calma aí Calma aí Eita Olha Você tá roubando a deusa? Não, eu não roubei a deusa Eu peguei emprestado Nossa O Mike deixou 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 Vou até seguir esse meu caminho Ai meu Deus, tchau Vem aqui, ó Adeus É o seguinte, cara Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que você curtiu Deixa o like Presenteiamos aí Alô de mim Conversamos com o Peck Foi muito divertido ver esse vídeo aqui Galera Se inscreve no canal Três minutos por dia Três minutos por dia Onze da manhã Uma e meia e quatro horas Tamo junto Valeu Valeu É nóis E tchau, tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau